Música 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 Eu não gosto dessa floresta! Ela é escura e assustadora! É! Mas pensando bem, eu acho que precisa ficar escuro antes de clarear! Mas você faz o que pode me encontrar? Algum animal? Salvagem? É possível! Animais, que comem palha, talvez... Leões, tíris e urso! Leões? Tíris e urso! Leões, tíris e urso! Leões, tíris e urso! Leões, tíris e urso! Leões, tíris e urso! Aaaaaaaah! Eu tenho medo! Não tenho medo! Eu pergunto vocês! Eu pergunto! Eu pergunto! Os senhores pode chegar lá. Não se esqueça de falar. Lá você se esqueça de falar. Não é muito ruim. Não acredito que... Não acredito que... Não é um dia, não é? Não é um dia. 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 Eu não sei. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.